Flagrante inusitado, de uma mulher em fúria, ele invadiu uma loja de artesanato que fica na rua São Francisco. Saiu quebrando tudo. São Francisco, gente, pra você que não sabe, é um bairro colado, ali no centro da capital. William tem as informações sobre este surto. William, eu te perguntava, é caso de internação ou é caso de uma camassada de pau? Ficou bravo agora, hein, Paulo Gomes? Não chamou nem de Will, nem de Bitar, hein? Notícia! Vamos agora pra notícia, chega de piadinha. Vamos pra notícia, então. Ali nessas imagens que a gente viu, essas imagens são de ontem, terça-feira, aqui no bairro São Francisco, em Curitiba. Essa mulher completamente descontrolada. A gente vê até que o filho dela acaba entrando também nessa loja de artesanato pra tentar fazer com que a mãe pare de fazer tudo isso. Ela estragou tudo, Paulo Gomes. Ela quebrou artigos religiosos ali que são feitos à mão pelas artesãs que trabalham ali, porque é meio que uma cooperativa de artesãs que funciona ali nessa loja no bairro São Francisco. Essa mulher completamente descontrolada, ela acaba destruindo muitas coisas. Mas a gente acabou descobrindo também, Paulo Gomes, que não foi a primeira vez que ela foi nessa loja e causou confusão. Até porque ela não mora ali na região. O filho dela estava morando ali sozinho, não queria morar mais com a mãe. A mãe foi até lá porque teria se desentendido com o possível namorado e foi até a casa do filho pra dormir lá. O filho mora num prédio que fica em cima dessa loja. Ela causou confusão no prédio também, no hall ali de entrada do prédio. E logo depois ela foi até essa loja de artigos ali de artesanato e acabou destruindo tudo. Conversamos com as artesãs, conversamos com a dona ali dessa loja. E elas contam esses momentos de desespero e principalmente de tristeza pelo prejuízo e mais ainda pelo valor simbólico que o trabalho artesanal tem a oferecer para as pessoas. Vamos acompanhar. Uma mulher completamente descontrolada invade a loja e começa a destruir tudo o que vê pela frente. De pequenas peças até grandes artigos religiosos. Não sobrou nada. Toda a ação dura cerca de dois minutos. Uma senhora de 70 anos estava no estabelecimento. Tudo aconteceu nesta terça-feira em Curitiba. Eu estava praticamente ao vivo vendo o que ela estava fazendo e ligando para o 190. Porque inicialmente também liguei para a guarda municipal e é um... Joga você para cá, joga você para lá, ninguém faz nada, uma inércia completa e deu no que deu. Mas a confusão já tinha começado antes, no prédio onde o filho dela mora. Nessas imagens, ele tenta controlar a mãe. Ela xinga os vizinhos e bate nas portas. Não satisfeita, ainda destruiu o hall de entrada do edifício, quadros e até um sofá destruído. Logo depois, ela vai até a loja e continua causando confusão e destruição. E isso foi o que sobrou dos estragos que essa mulher causou aqui nessa loja de artesanatos no bairro São Francisco, em Curitiba. E não é só o prejuízo em dinheiro que deixa todas essas artesãs tristes. Um prejuízo de mais ou menos 5 mil reais. Mas cada peça dessa pode demorar até duas semanas para ficar pronta. E são exclusivas, são únicas. Ou seja, o valor sentimental por elas também conta muito. Mas essa não foi a primeira vez que essa mulher causou um tumulto aqui dentro da loja. Essa imagem é de duas semanas atrás. Ela chega alterada e xinga as artesãs por alguns segundos e sai. Xingou um monte e falou muitos palavrões, né? Que a gente estava aqui fazendo um trabalho com uma outra da loja. Ela xingou bastante, ameaçou também. Nesta quarta-feira, as artesãs foram até a delegacia da Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência. E tentar uma medida protetiva para que a mulher que causou tudo isso não possa mais voltar até a loja. Bom, tá aí, Paulo Gomes. Uma confusão que já aconteceu outras vezes. Essas mulheres agora estão com medo porque elas acreditam que essa mulher, do jeito que ela teve esse dia de fúria, ela possa voltar até lá ou quebrar tudo ou colocar fogo em tudo. Ou seja, fica uma situação realmente preocupante. E como a gente trouxe ali nas imagens, né? Não é só nessa loja de artesanato que aconteceu essa confusão. No prédio onde o filho dela também mora, é inquilino, também teve confusão e também teve destruição. Paulo? Obrigado, Pitar. Provavelmente é problema, ó. Só que vai descontando em outras pessoas. A coitada ali da artesã, né? Para recuperar tudo aquilo ali perdido. Quanto tempo vai levar?